Fala galerinha do youtube, to trazendo mais um vídeo pra vocês e bom galera Desta vez vamos tentar sobreviver uma noite no minecraft E eu vou botar na pior dificuldade A última Deixa eu carregar aqui Gente, desculpa pelo lag aí Que vai ter Uma pior dificuldade Que armadilha foi essa? Uou Que armadilha foi essa? Que armadilha foi aquela bicho? Por aí Algum espertinho fez essa armadilha pra mim cair Eu vou descobrir quem foi que foi Eu vou descobrir Ou se vou Se for rir ou brane eu mato Mesmo que eu esteja em uma espada de aí Eu vi uns olhos Eu vi uns grama calibres Ah não, era uma ovelha Bom Nesta vez a gente vai começar a ficar com fome E não tem nenhuma melancia E não tem nenhuma melancia por aqui Infelizmente Não tem nenhuma melancia por aqui 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 E não tem nenhuma melancia por aqui Não tem nenhuma melancia por aqui Armadilha que algum espertinho fez Um adicionante favorito Valeu E E Fui